Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Manu Diegues e hoje eu vou dar uma super dica de moda pra você. Toda menina gosta de usar camiseta, né? Eu pelo menos amo usar camiseta. Então, adivinha só qual vai ser o vídeo de hoje. Hoje a gente vai acostumar uma camiseta com... Frases de lettering. E pra vocês fazerem a sua própria camiseta, vocês vão precisar de... É uma camiseta do color que você quiser, moldes com frases fofas. Esses que eu tô usando vão estar aqui no link da descrição. E canetinhas coloridas de tecido. Ah, e vocês vão precisar também de lápis. A minha dica é usar 6B. E agora, com seu lápis 6B, você vai ter que fazer o contorno da frase por fora e por dentro. E meninas, uma dica é você colocar o seu molde em cima de uma caixa de sapato ou qualquer coisa que tenha um papelão pra marcar bonitinho. E meninas, deixa bem esticadinho pra conseguir pegar direitinho. E tá vendo o lado que você contornou? É o lado que vai na camiseta, onde vai a sua frase. E pra facilitar, eu peguei dois pedaços de fita pra colocar aqui, porque agora a folha não pode sair do lugar. E agora, vocês vão riscar a sua frase com o lado aqui do lápis pra ficar melhor. E é isso que vai transferir a nossa frase pra camiseta. E depois que você já passar o lápis bastante, dá uma olhadinha bem de leve pra ver se transferiu bem legal. E meninas, agora usem a criatividade. Vocês podem fazer tudo colorido, não sei o que, mas eu vou usar só o vermelho e o preto. Já terminei aqui a frase e agora eu vou pintar os coraçõezinhos de vermelho. Agora eu vou esperar a minha camiseta secar um pouco e eu vou voltar com outra dica muito legal pra deixar ela ainda mais bonita. Meninas, agora eu chamei um adulto pra me ajudar a transformar aquela camiseta normal em um cropped lindo. Olha só. E depois vocês podem fazer mais detalhes, desenhos. E olha só como ficou linda. Eu amei. Vocês podem fazer essa camiseta aqui com as suas amigas, amigos. Então se vocês gostaram do vídeo, já deixa o seu like. E se vocês ainda não são inscritos, se inscreve aqui no canal pro mundo da menina bater 3 milhões. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.